oi tio esse aqui é aquele joguinho que você falou é novo que chegou eu quero ver não foi assim mesmo inclusive ele trouxe certamente aqui mais algum vai vai ser bem legal eu vou deixar aqui esse jogo iniciar mano acho que eu vou gostar esse jogo é bom rapaz eu nem sei o jogo chegou eu nem eu nem testei só vi a capa do jogo eu trouxe eu usei a capa achei legal e disse que tem muita gente jogando então não sei dizer isso não vai experimentar isso mas não marca agora o tempo agora não espero o jogo começar primeiro aí você marca o tempo beleza não cara relaxa eu vou começar sempre começar o marco relaxa fica na sua você tá ligado de que esse jogo ou não sabe de que é o jogo rapaz eu não sei me dizer não o jogo chegou hoje o vendedor trouxe hoje de manhã eu escolhi tu vai ter que experimentar porque eu não testei ainda humm resident evil ah tem português mano que da hora ó tem um monte de modo de jogo aqui ó botando original é assim mesmo né tem dois caras aqui para pegar eu vou pegar a mulher dois caras para pegar legal da hora tá legal se ele é difícil como é se deu zerar tu dá alguma hora para mim e o jogo chegou hoje cedo eu não sei dizer não normalmente eu vi a capa aí sou o que vai dizer ó tem que dar vou você primeiro a zerar esse jogo tu vai ver ah tem animação mano mó da hora aí e tá legendado cara que legal velho ó tá legendado jogo legal isso é bom gente que é bem 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 doido cara cara esse de terror né rapaz olha pra isso que jogo louco nem comecei a jogar já tô gostando aí alguém mais jogou esse jogo aqui ou é o seu primeiro não jogo chegou de cedo o primeiro tá jogando jogo relaxa experimenta aí se for bom isso tudo é esse jogo que o Dudu adora relaxe ah tô ligado seu primeiro né cara o gráfico é bonito viu bem bonito gráfico dele e olha que introdução não tá bem mistério mano e eu vou ver se eu vou botar mais uma hora viu tô avisando se eu botar a vida aí se eu curtir o jogo eu vou botar mais tempo botei só meia horinha primeiro só para ver o jogo ó para aí ó pra aí ó para a introdução eu não mano em filme é um filme é mó legal é melhor que 3d cara o filme é muito melhor agora ó rapaz que que é isso gente caramba meu eu tô querendo ó cara marble ó ó cara né é cara uma Tonta introdução aqui já me ganhou viu são introdução de jogo já me ganhou quando eu acho que eu vou pular cara porque tá comigo no meu tempo aí quiser maconou tá comendo o tempo eu vou pular ela eu quero ver o jogo vou pular porque eles fugiram para dentro da mansão rapaz da hora gostei é bonito a casa toda grande aquela parte da diferente diferente como é que anda aqui pera aí como é que anda aqui cara é eu nossa Pera aí, pera aí. Ah, tá, entendi, ó. Se botar na diagonal aqui, o boneco anda, ó. O boneco que é na diagonal aqui, onde o boneco... Mas ele só faz andar, é? Como é que faz aqui? Ah, se eu apertar aqui o quadrado, o X aqui, ó, no controle, ele corre, ó. Mas é um pouco complicado, mano. É meio ruim de jogar. Será que o galera vai gostar de jogar isso aqui? Ó, cara, em português é muito da hora. Pera aí, ele mandou pra eu rodar aqui em volta, ó. Pera aí. Ai, não, é complicado, pera aí. Ah, tem uma porta aqui, o que que é... Ah, aperta aqui, aperta o Azinho, ó, pra entrar na porta. Caralho, legal esse negócio de porta, ó. E agora? Tem uma ali, tem pra cá, eu vou pra onde? Eu vou pra aqui, ó, vou pra essa porta aqui. Tá fechada, bora aqui pro outro lado pra ver. Ah, tá, aqui corre, eu lembrei. Pera. Eita, porra! Mano, parece um sapo, véi. Eita! Mano! Caralho, é um zumbi, mano. Ah, tá, eu jogo é de zumbi. Eita, porra. Ah, e agora? Ah, ainda que atira aqui, gente? Ai. Aita! Porra, sai daí, sai! Ah, tá, aqui corre, pera. Ah, entra, aqui, entra, aí. Pera aí, aqui, start. Ah, tem uma arma aqui, ó. Essa aqui é o quê? Ah, essa aqui deve ser cura, tem uma faca aqui, ó. Ah, tá, ali, ó, ali embaixo aparece a arma da gente, ó. Onde é que atira aqui? Pera, onde é que atira? Ai! Ai! Matei, matei, foge. Tá na porta. A outra lá tá fechada? Rapaz, mano! O que foi agora? O que foi agora? O que foi agora? O que foi agora? Cuidado! É um monstro! Mano, que doido! Carabulo, é que o Nudo morreu não, cara! Ou será que é outro? Apá, velho, que jogo doido, cara! O que foi? Caramba! O que foi agora? É português, né, a gente tem tudo o que tem que fazer aqui agora. Agora é só ver, o negócio aqui é ruim de jogar, é ruim de controlar o boneco, né, cara? É ruim de jogar. Ó, pera, deixa eu ver. Ah, tá, tem que correr aqui, ó. Ó, ele mandou a gente voltar pra cá, não foi? Pera aí. Aqui, aperta o botão aqui. Caramba, moleque! Easy! Ah, ele mandou aqui o olhar em volta, ó, pera aí. Aqui, ó, mandou fazer isso aqui assim, é? Assim? Não, não entra aí, mulher! Eita, porra! Tá, então a gente tem que... Hum, ele mandou a vasculhar isso aqui. E ele foi pro outro lado, eu vou pincelar daqui. Ah, entra na porta, mulher! Ah, vi! A música aqui é legal, mano, o jogo chega a dar medo aqui, pera aí. A ruim que a gente fica batendo... Ai! A gente fica batendo nas paredes aqui, é meio complicado de começo, velho. Mas é da hora, mano, eu vou zerar esse jogo, eu vou zerar. Tu vai ver, tu vai ter que me dar aquela horinha que tu falou, viu? Vou ver aqui, a correndo fica melhor. Eita, filho de uma rapariga que quer... Sai, sai, sai! Sai daí, sai! Não, não, não! Ai, sai! Eita! Preura! Sai daí! Não, pera! Dá pause! Eita, porra! Isso aqui é life, né? Ah, isso aqui é life! Mata! Ai, como é que é a tira isso aqui, gente? Ai, onde é que é a tira? Aqui! Ai, não, matar não! Sai, sai! Oxi! Rapaz, o negócio aqui é que a gente fica maluco, mano! Tá, como é que eu tô agora? De vida! Ah, gente, por que tá verde e amarelo? Tava verde ali no instante. Pera aí, vamos ver aqui. Outro negócio aqui, ó. Eu vi um negócio aqui no chão. Pera, aqui no chão, é isso aí! Caramba! O que é isso? Oxente, velho! Erva verde! Oxente! É esse negócio de uma erva, viu? Pera aí. Cara, o banco de vídeo é que a gente fica batendo nas coisas, assim. Pera aí. Ai, que acho! Tem duas portas aqui. Ah, eu vou na porta grande! Vamos na porta grande, né? Eita, caramba! Outro! Outro! Sai! Sai! Eita, porra! Até que sai daqui? Sai! Não! Filho da mãe! Sai! Sai daí! Tá porra, ele tá aqui. Ih, rapaz, tá amarelo! Ai! Não! Sai! Estrancou! Entra aí dentro! Cara, só tem um... Eu vou tentar matar esse aqui. No instante, pera aí. Ah, tem outro aqui de novo, não. Esse aqui eu mato. Vai! Mas naquela hora eu matei o boneco, voltou? Ó, tem uma porta ali. Pera aí. Ah, tem aqui outra porta. O que tem aqui dentro? Bora ver, né? Cara, que jogo... Mano, esse jogo assim é viagem, cara. O que é isso? Ó, tem um negócio aqui no chão. Não sei. Isso aqui é o quê? Máquina de escrever, fita de tinta pra salvar o jogo. Ah, tá. Esse aqui é o de salvo, ó. Que da hora. Mas não dá pra salvar. Tem que pegar alguma coisa pra salvar. Que diferente, cara. Eu nunca joguei um jogo assim. Olha aqui, ó. Tô terrível aqui, mas eu vou pegar agora... Ô, gente. Esse bicho não morre, não, é? Eu matei o bicho aqui e ele voltou de novo. Ô, véi. O bicho não morre, não, é? Aí fica complicado, mano. O bicho não morre, não, ó. Rapaz, cara. Tem mais zumbi ali, ó. Ah, não. Pera aí. Esse aqui eu não vou... Ai, sai, sai. Fica uma égua, mano. Que jogo doido do caramba. Mostra o jogo já... Ah, aquela rival ali serve pra quê, cara? Mano, ó, eu vou zerar esse jogo, cara. Tu vai ver. Tá ligado? É só pegar o jeito como é que corre. Porque pra correr é difícil. Mas aí tu vai ver, mano. Eu vou zerar esse jogo. Tu vai ver. Tu vai me dar duas horas por esse jogo. Tá ligado, né? Que o jogo é difícil. Eu vou ser o primeiro que eu quero zerar esse jogo. Fimando o fogo. Fimando o fogo.